Oi, Caio. Eu preciso falar com você. Não, não dá pra esperar nem mais um minuto. Olha aqui, eu vou direto ao assunto. Eu descobri tudo. Você faz de tonto, Caio. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu andei olhando os balanços e descobri o que você fez com o dinheiro da empresa. O que você achou? Que ninguém ia descobrir isso nunca? Você ia roubar esse dinheiro por quanto tempo? Pode deixar o teatrinho de lado porque a mim você não engana. Eu tenho todas as provas que eu preciso pra te denunciar pra direção. Pensar que todo mundo sempre confiou em você. Eu sempre confiei em você. Como é que você consegue olhar pra essas pessoas depois de tudo que você fez? Como é que você consegue dormir de noite? Eu realmente não consigo entender isso, mas agora também pra mim não importa. O que me dá mais raiva é ter acreditado em você. Ter te considerado como alguém da minha família. Eu achava que você era uma pessoa boa, honesta. Só que eu tenho certeza que dessa vez você não vai ficar impune. A justiça vai ser feita. Pode se preparar que você vai perder tudo que você tem. Vai acabar sozinho. Preso. Sem ninguém. É isso que você merece. O quê? Você pode me ameaçar. Pode falar o que você quiser. Eu não vou desistir. Eu não tenho medo de você. Agora some da minha frente antes que eu mesma lhe dê uma nição. Vai. Some. E aí E aí E aí E aí